Cerca de 240 jovens praticam a modalidade no Reibiclube de Santarém. O presidente, Nuno Serra, destaca o trabalho feito na valorização das instalações no complexo da antiga Escola Prática de Cavaleria, mas fala na necessidade de se efetuarem mais algumas melhorias ao nível de iluminação, sede e balneários. Este ano, o emblema da cidade assinala os seus 25 anos, renovando a sua aposta na formação e adicionando um lugar no topo da tabela para a sua equipa sénior. Bom, a perspectiva que temos no Reibiclube de Santarém é que o Reibiclube de Santarém continua a ser aquilo que faça, consiga formar homens e cidadãos exemplares e que realmente consigam ser aquilo que são no campo e também na sociedade. Pessoas íntegras, que respeitem todos aqueles que estão à sua volta, que no campo sejam os adversários, sejam os próprios colegas da equipa, sejam os árbitros, os treinadores, os dirigentes, que sejam humildes, que percebam que, quer no Reibiclube, quer na vida, tudo funciona quando se trabalha em equipa, só temos mais resultados quando trabalhamos juntos, e que sejam íntegros, que saibam sempre distinguir entre o bem e o mal e que estão cá para fazer o bem. E, portanto, nós queremos que, se esses jogadores cumprirem essas regras, se forem bons cidadãos, se souberem estar na vida como estão no campo, vamos ter bons resultados desportivos, vão ser melhores como atletas, e é isso que já acontece. Temos cinco jogadores, neste momento, de mulheres e homens na Seleção Nacional, o que é uma conquista enorme, eu não sei se há outra modalidade que tenha tantos jogadores numa Seleção Nacional. Temos duas equipas a jogar nos nacionais, os séniores e os sub-16. Os sub-16 estão no top 12 nacional e, neste momento, em sexto lugar do campeonato, e, portanto, isto são conquistas, mas são conquistas feitas com o esforço dos atletas, dos dirigentes, dos treinadores, dos pais. E é isso que eu espero que o Reibiclube de Santarém, quando eu tenho a ser, seja um clube que cresça com o esforço das pessoas, que saibam o que é que custou ter um campo, o que é que custa marcar um ensaio, levar a bola, porque não somos sozinhos, que tem toda a gente, e que tenham todos isso em mente a todos os dias. Se nós conseguirmos, que foi isso que me transmitiram a mim, e foi o legado que nos deixaram a esta direção, se nós conseguimos deixar a estes atletas todos, a todos estes intervenientes no Reibiclube, estes pais, atletas, dirigentes, e se conseguimos que os próximos continuem isso, eu estou satisfeito naquilo que é o trabalho no Reibiclube de Santarém. Ainda assim, a gente, 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 a gente. Legenda Adriana Zanotto